para testemunhar o ato de compromisso. A bandeira nacional, conduzida pelo aspirante Almeida Gomes, do 2º Batalhão de Polícia do Exército, dará entrada no recinto e ocupará seu lugar no dispositivo. Comprometentes, sentindo! Neste momento, os jovens dispensados do serviço militar inicial prestarão compromisso à bandeira nacional. Comprometentes, para o compromisso, posição dispensada da prestação do serviço militar inicial por força de disposições legais e consciente dos deveres que a Constituição impõe a todos os brasileiros para com a defesa nacional. Prometo estar sempre pronto a cumprir com minhas obrigações militares inclusive a de atender a convocações de emergência e na esfera de minhas atribuições a dedicar-me inteiramente aos interesses da Pátria cuja honra integridade instituições defenderei com o sacrifício da própria vida da própria vida Comprometentes Vem Canto do Hino Nacional Em seguida convidamos a todos os presentes a cantarem juntos o Hino Nacional Brasileiro cuja letra é de Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva Canto do Hino Nacional das margens plácidas de um povo eragulado returbante E o sol da liberdade em vários fúditos brilhou do céu da Padre nesse instante Seu Senhor nessa igualdade conseguiu nos conquistar com o braço forte Em Deus Senhor ó liberdade desafia o nosso reino a própria morte ó pátria abaste toda a atenção que salve Brasil sobre intenso raio fígado de amor e de esperança terra abençoe